1, 2, 2, 1, começou! Fúria é Brasil e vem de arte, Uri Tchelo, falem, ele, Cácerato! E a Pekas vem de Estico, Nauk, J.K.M., o novo leão de brasileiro Sense e ele, Cácanito! Inferninha, hein? Quanto tempo que nós não vemos uma inferninha aí legal, da fúria, pá! Ontem a gente pôde acompanhar a miragezinha, tamo de CT, é aquele esquema, falem e Tchelo no bombe B, o restante ali no bombe A. Rapaziada, tamo 1 e 5, me avisa, por favor. 1 e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, estamos aí, seguramos, velho! Fechamos a porta ali, a C4 tava, né, com o J.K.M. ali no bombe B, fechamos a porta, tão girando, eu espero que eles demorem tempo pra girar, velho! Porque a gente só tá com 2 aqui no bombe A, o Yuri já escutou, não sei se vai dar tempo de voltar, voltou! Tem ali o suporte do Cacerato na areia, beleza, Cacerato, caiu o Cacerato, se caiu o Yuri, azedou pra nós, vai cair, não vai cair, caiu! Caiu o Yuri, bombe A é deles, com o espaço, com a bomba plantada, esse é aquele round ali, 10% de CT, velho! Ai, ai, ai! Nossa senhora, clicou ou não clicou? Nossa, melou ou não melou? Melou também? Mela-mela! Nossa, um mela-mela lascado, velho! Valeu, rapaziada, ano que vem tem Katowice de novo, pô! Não, velho, mas calma lá, ontem nós tínhamos dois pistols, velho! É o primeiro round da Apex no campeonato, hein! Nossa, verdade, velho! Tá aí também, né, pra acabar com o meme aí, a Apex aí, depois de 24 horas no campeonato, tu achou aí, seu primeiro pontinho também, velho! Eles merecem! Eles merecem! Não? Não, um ponto eles iam achar, né? É! Não, é um bom time, não é um time pra tomar de zero, com certeza! A situação ali, né, vai acabar sobrando uns 5x2 no pistol ali, os caras entrando no Xuxa... Os caras giraram rapidão, velho! Pô, os caras tiveram timing... Uma questão de posicionamento aqui, né? Tinha que ter feito um milagre pra conseguir ali, trazer um pouco aquele round, velho! E aí, um equinho também do time da Fúria... Lembrando aqui, é pique da Pekas, né? Um equinho pro time da Fúria... Falentinha aí, uma smokezinha também... Já voou ali cone, já voou fumaça... Falentinha ali de boa, vai se posicionar atrás da smoke, tentar surpreender alguém aqui, ó! Ai... É, aí foi surpreendido pelo Cacanito... E o pessoal vai... Pô, você podia dar uma olhadinha aqui, hein? Já tá caindo! Para a pouca! Ó, ó, legal, legal! Ele viu todo mundo! Pô, uma casinha... Nossa, jogou a HE! Olha a K! Toda a ciência aí, em prol da Pekas... O cara jogou a HE na AK, nem com a AK nós ficou, tá aí, 2x0... É duro, você tem que ter uma HE no bolso sempre, Tigrão... Olha aí, ó... É, dá pra ver que os caras são espertos, hein? Olha... Só deu uma mini travadela aqui... Ó... Quarenta... É... Cinquenta e cinco, cinquenta e quatro... Cinquenta e quatro, três... Cinquenta e quatro, já tá certinho... É, tá certinho... Vambora, velho! Terceiro round, tamo com três M4... Ó... Falem e arte... Preferir aí, ó... Colete, capacete, MP... Foda-se tudo pra atacar, velho... Isso aí é o futuro, viu, rapaziada? A gente tá vendo o futuro, velho... Eu entendo eles, velho... Na Inferno é importante, velho... É... Se tiver fazendo as posições certas, né... Junto com o time, é importante pra caramba, velho... Isso aí é o futuro, Apocão... Ou fazer igual alguns times estão fazendo, né... Que na Inferno também eu acho bom forçar no segundo round, velho... Que aí também você tem chance de ganhar o forçado... E o primeiro armado você tem a Alpe e todas as bombas, mas... Aí vai de cada um, né... O importante é ganhar... Esse primeiro armado, velho... Hum... Já foi o Tchelo... Vão abrindo aqui o meio... Tá 2 e 2, né... Não importa onde o time da Pecas ataque aí agora... Vai lutar contra 2... É melhor eles, né... É melhor você tá cobrindo com 2 na B do que 2 na A, velho... Então... Se eles conseguirem aí, né... Se a gente tiver que torcer pra alguma coisa... Pra ganhar o round em segundo pros caras voltarem a B, velho... Mas não vai ser esse o caso aqui... Que já tão dominando e vão explitar aí, ó... Nip... Xuxa... Já tá voltando aí... Cacanito também... O Art... Vai... Ele e o Yuri, velho... Ó... Nossa... O Yuri já tomou uma HE na boca... Tá surdo até agora... O Art consegue... É isso, Art... É isso... Ó... Beleza... Beleza... Ai... 3x3... Ah... É deles... Bomba plantada... Nossa... Calma, Yuri... Se mantém vivo... 10 de HP... Tá difícil... Estão chegando ali os dois pela biblioteca... O Fallen já passou... O Fallen já foi... É só o Cacerato... Já foi também... Deixaram o Yuri na areia... 3 pra eles... 0 pra nós... Comer este jogo azedo... Eu sei se vocês concordam... É... A FURIA tá optando nesse... 5x4... No caso... 4x5... Muito esse 2x2, né... A gente via mais... Pelo menos... Nas antigas... A FURIA... Arriscando mais... Avançando um lado... Buscando essa infla... Eu não acho ruim o 2x2... Sendo sincero... Só acho uma mudança aí... De característica... Talvez... É... Esse... Esse 2x2... Normalmente é a resposta mais... Tipo... É a resposta mais normal possível, né... É... Que o cara pega da areia ali... Pro Nip, né... É... Foda... Inferno é... Eu acho que é informação, né... Taco... O PC não tem informação de CT... Cada vez mais recuado... Impossível de segurar, né... É... Já foi o arte aqui... É duro, Taquinho... Eu tô... Vocês podem me ajudar a bimbar aqui... Eu não tenho certeza se eu tô com vocês... 1x26... 25... 24... 23... 22... 21... 20... 19... 18... 17... 16... 15... É complicado, velho... Esse 2x2 aí... Cara... Eu não... Eu não acho ruim... Eu acho safe... Mas é a situação... É bem safe, né... É bem safe... Você tem que jogar, velho... Te coloca numa situação que você vai ter que matar boneco... Vai ter que... Esses dois... Vai ter que fazer ali, né... O que fizeram... E quando ficar num 3x3... Tem que ganhar, velho... Que é difícil, mas vai ter que fazer, velho... Cacanito... Você não sai desse campo, velho... Hum... Nossa... Já passou o Yuri ali também... Nossa, Cacanito... É, velho... É que é... Tá duro, velho... Cacanito ligeiro... Os caras vão fazendo economia, velho... Tudo, tudo, velho... Mas isso... Jays pro mundo... É... Cacanito... 7x0, velho... Você vê... Os caras... Todo mundo parece bom, velho... É aquilo que a gente tava falando, Taquinho... Dependendo de quem você joga contra, velho... Você parece um leão, velho... O CS, ele é... O CS, ele é assim, velho... Como pode, né... É duro... O problema é eu fui entrar nesse ciclo aí... Do armado eco, né, velho... É agora... É agora, Tigrão... Vambora... 4x0... Dá pra voltar ainda... Dá pra fazer 8 ainda de CT... Ainda não chegamos... E os caras tão mordidos, velho... Perderam um campeonato... É a final do campeonato pra nós... Não é uma MD1... É... Não é corrida de 100 metros, velho... Aqui é a... Uma meia maratona, né... Melhor de 3... Aí... O Yuri deixou a Molotov... Tomou um pouco de dano... Recua... Tá com calma... Nossa... Quase que o Fallen morreu... Beleza, Tig... Beleza... Beleza... Primeiro round que a gente começa com uma vantagem... Hum... Foi... O Yuri... O Art tá numa posição dura ali... Sozinho... Deixou a Molotov... Atropelado... Tentou... Agora é o 3x3... Que velho... Aqui é guarda, velho... É guarda... O Fallen já sabe disso... Não é nem pelo 3x3 só... É pela... 19 de HP no cello... Então aí, né... Cacerato e Fallen... Metade da vida... Aqui é 5x0 pros caras... Lascou, velho... Ah, mas os caras reagem rápido, hein, velho... Não tem fofoca... Na kill do cello B... Os caras aceleraram lá na hora, mano... Não tem fofoca, velho... Os caras tão entrando... Eles não tão dando... Aquele tempo que fica aquele... Aquele... Tempo ocioso... Que o CT começa a voltar... Pra onde o TR tá, né... É... Não tem aquele lapso... Tipo... De dar aquela moscadinha... Ó, pode ter entrado... Já entrou... Já passou... Eu sei se passa no NIP aqui... Na minha opinião... O CS é o mapa... O CS não, né... A inferno é o mapa mais... Reativo do CS... Isso aí que vocês tão falando... É muito, velho... É o tempo todo... Vertigo também é... Você gira muito rápido, né... Na vertigo... E aí, Taco... Curte essa vertigo aí... Ela... Curto... Curte... Curto... Rapa não grato aqui nessa transmissão... É... O Taquinho falou que depois... Foi o que eu falei pra ele... Eu falei... Eu acho que se você treinar... Jogar... Competir nela... E fazer bastante treino... Você começa a gostar dela... Pelo menos a... A vibe... Tá ligado... Mas só... Se você é full casual... Que... Nós tá agora... É difícil... Sendo full casual... Gostar dessa vertigo aí... É... Se tu joga o mapa... Joga bem e ganha... Não tem como não gostar... É... É tipo isso... Era um dos nossos melhores mapas... No... Aí, ó... Nos times que eu... Nos últimos... 5 a 0... Comecinho ainda... 14 minutinhos... Praticamente de jogo... Quem tá chegando agora aí... Calma... Né... Melhor de 3... Primeiro mapa... É pique deles... Segundo mapa... É a miragem... Pique nosso... Tá chegando... Vamos... Vamos pegar... Essa killzinha de AW... Falem... Os caras não tão jogando de AW... Né... O TRzinho deles... Estão jogando de rifle... Que deixa o time mais rápido também... Eles não precisam ficar gastando aquela... Eu... Eu gosto dessa inferno de TR... Sem AW... Velho... É um dos mapas que eu... Que eu... Eu sou fã de... Você ter essa agilidade aí... Olha aí... Acabou errando o tiro... Foi cobrado... Cacani... Cacanito... Cara... Ai... 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 Calma... Tem cacerato... Beleza... Tem Yuri... Ó... Entregado hein... Desentregamos... Ai... Já foi o Arch também lá no bombear... Tá girando... Vai dar tempo... 19 segundos dá né... Gira tranquila essa bomba aí... Não vai nem precisar descobrir se dá tempo... Não vai nem precisar descobrir se dá tempo... Não vai nem precisar descobrir se dá tempo... Ô... Ô Gal... Você falou do Nico... Você falou do Vini... Você nunca falou pra mim... Sobre a banana do Cacanito velho... A real é a seguinte... Nós é péssimo... E qualquer um que jogar contra nós... Vai parecer que tem uma banana gigante... Então calma... Pode ser que a banana do Cacanito não seja... Eu vou precisar dar uma olhada depois... Com mais calma nessa banana dele... Pra ter certeza... Chega depois no futuro... Muito louco né velho... Porque ele tava no tiro do Fallen ali né... Tava então... Teoricamente velho... Normalmente ele ia ter caído no tiro do Fallen... Hoje a gente já assistiu a Spirit velho... Mano do céu velho... Apesar de no segundo mapa... A Demongos ter levado pra prorrogação... Mas... Pô velho... É aquilo Tigrão... Tava... A gente tava... Eu tava que a gente já tava aí... Já discutimos várias coisas... Mas sabe quando a gente monta aquele timinho... E você escolhe o lobby errado velho... Pô... O CS ele fica duro... Mas se você escolhe o lobby certo... É uma alegria velho... E aparentemente o Brasil é o lobby certo velho... Entende? É... É... Pra eles... Pra eles... Beleza Cacerato... Calma... Já tá aí ó... Não tem como trocar... Essa kill... Não tem o que fazer... Esse cara do tapete... Ele só tem que aceitar que ele vai ser amassado... Beleza Cacerato... Aí... 3x2... Eles vão voltar... Nossa... B é deles... B é deles... O Cacerato era o homem da B... Nossa... Já giraram com tudo... 27 segundos... O Sense tá ali... Plantzinho já saiu ó... E agora... Temo arma... Temo duas AKs... Não temo kit... Temo... Toma... Nossa... 17 de HP não morreu... E devolveu... E tá mirando... E sobrou a bundinha ali... Tá abrindo... Passou... Toma... Tomamos... Tudo na mão do Yuri... Toma... Criticá-lo... Legal... Como você falou... Não é 100 metros... É maratona... E por aí vai... Mas mano... Vendo um pouco... Nesse rolê do Fury aqui... De início este ano... Que a gente tem visto... E tive no ano passado... Inclusive... Parece que às vezes... A galera entra dormindo um pouco... Saca... Não entra... Não entra pá... Entra meio... Sonolento... Saca... Parece que falta um pouco de ritmo... Saca... Não posso... Não sei se vocês compartilham... Da visão aí... Mas parece que a gente não entra... A gente entra... Faz sentido? Faz... Faz... Meio sonolento... Tô eu... Que acordei... 4h45 da manhã... Treinei jiu-jitsu... Treinei musculação... Eu tô um pouquinho sonolento... Esse cara aí... Que se é dissimilador... Calma... 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 7x0... Nós vai voltar... Nós vai voltar... Já foi o Art... Calma... Já foi o Yuri... Cash рыbaunu... Caramba... Amasado mano... É... Fala que tá rápido, mano... Tá rápido... tá... Eu... Vou... Vou trazer... Uma informação que talvez não mude nada mas talvez seja uma informação interessante... velho, hoje teve um jogo que foi, né, GameLegion e VP, a GameLegion mandou muito bem no primeiro mapa, e na Inferno, me assustou, velho, a VP meteu 11x1 de TR na Inferno, na GameLegion, e depois a GameLegion ganhou o terceiro mapa e classificou, velho, aparentemente esse Inferno hoje é em Katowice, acordou TR, velho, então, não sei se é apenas uma, né, não é pano, não é, mas é apenas, os cara tá gritando, velho, 8x0, primeiro tempo aí duro, eu tô pela maratona, eu tô pela maratona também, cara, eu tô, sério mesmo, pô, hoje é dia 1º de fevereiro de 2024, velho, pô, a gente já tá nessa mó cota, são 6 anos aí, no mínimo, de, né, dessa, de transmissões, velho, eu tô suave, velho, nós vai voltar, velho, nós vai voltar, tá, cara, parece que a gente não sabe onde a gente tá pisando, velho, relaxa, velho, nós vai voltar, velho, é, por o time que perde o primeiro mapa, né, Gal, porra, velho, nós vai voltar, velho, fica tranquilo, eu não sei nem se é bom gastar uma energia aqui nesse primeiro mapa agora, velho, todos os piques iniciais que a gente tá indo, a gente não tá convertendo, velho, retomei, já tentou B, já tentou tapete agora pra pegar no MF. E hoje o Taquinho deu uma declaração também muito importante, velho, porque o Taquinho, ele ainda não se aposentou oficialmente, né, espero que ainda demore, viu, Taquinho. Eu fiz a pergunta pro Taquinho, Tigrão, como se eu tivesse, né, como não, né, entrevistando o jogador de CS brasileiro, porque o Taquinho é brasileiro, ele é jogador de CS, ele é profissional e ele é, inclusive, da Associação dos Jogadores, então ele fala por todos os jogadores de CS do Brasil. E eu falei, Taquinho, do fundo do seu coração, não mente pra mim, olhando nos meus olhos, nós é ruim. Ele virou pra mim e falou, é, Gal, é, nós é péssimo. O Fúria acabou de ganhar um título na Europa, de um negócio muito bom, velho. Mas, cara, alguém tinha que falar a verdade pra nós, velho, alguém tinha que falar a verdade. Em outras palavras, o título que o Fúria ganhou, então, foi cagada. É, aí, eu não sei, é, você não falou isso, Taquinho? Eu acho que, eu tava sonhando, será? A gente não teve essa conversa? 5x4, caramba, velho. Mas é bom, mano, nós é bom, tá vendo? Mas ele só tá dormindo. Olha lá, é bom. A Tocante tá dormindo, acorda. A gente precisa fazer um roundzinho. Eu não sei se vai adiantar pra esse mapa, mas talvez pros próximos dois, velho. Será que nós precisamos falar que nós é ruim pra nós ser bom, velho? Tem essa também, velho. Tem essa. Às vezes, velho. Falar que é ruim, aí o time ganha é foda, velho. Porque aí o time ganha e calou sua boca, porque você nunca acreditou. Aí, no final das contas, a gente só quer ganhar, velho. O que é preciso... 4x3. O que é isso? O que é, cara? O que é isso? Isso também, cara. É brincadeira. Ele sabe que o cello tá escondido ali, ó. Fica vendo. Beleza. Beleza. De zero não vai ser, porra. Ele tá meio opaco, o cello, ó. Ele tá olhando tudo. Beleza. Mano, ele ainda entrou meio cutucando. Vamos! Vamos! Não acabou ainda não, cara. Volta aí. Oxi. Maior barato, cara. Tá achando que acabou. Aí, ó. A sombra aí, Gal. É, não, então. Tem PC, tem Spectator que tá... Eu acho que, na verdade, Taquinho, teve um Spectator que tava sem a sombra. E aí eu encafifei nisso, velho. O resto tava com. Porque são vários PC. Você viu, né? Que tava sem a sombra. Aquele. É, então. Mas depois eu vi várias sombras. Então era um só. Eles também devem ter visto. Tigrão, um PC, um lance que não apareceu a sombra, nós já estranhamos pra caramba, velho. CS, dois sem sombra, não é CS, velho. Arte. Caiu aí. É, então. Caiu o Arte aí. No desespero aqui também, né? O time começou a tentar achar alguma coisa. Tentou e aí vai desandando, velho. Você não acha. Você acaba aí tentando aí se fazer, se adiantar a jogada dos caras. E aí vira bola de neve, velho. Os caras passaram. Os caras passaram pra ver. Mas o Fallen já deu a letra. Porque, ó, do jeito que o Cacerato recuou. Só que eles vão vindo o Fallen. Ai, não clicou. Aí é roda. Não, ele não clicou. Isso é louco, mano. Nossa senhora, velho. Oh. O Homem foi plantado. Não querendo defender o Fallen também, mas o que eu já vi de cara rasgando ele, meu Deus do céu, velho. Que? Não, peraí. É. Calma. Você não tá defendendo o Fallen. É, então. Ele é um homem casado agora, tá aqui, mano. Calma. A quantidade dos caras aí no jogo de AK. Chegando. Não. Chegando dando ali uma no Fallen. Vocês, cuidado para fazer algo desse bom. Não importa. Puxa. Você tem que esperar. Ó, cuidado com eles fazendo coisas desesperadas. Aí, ó. É a primeira coisa, velho. Primeira coisa que o time é, então. A primeira coisa, filha. Mas você vê, o estico, ele pegou atirando na gente Parece que nossas balas não saem direito, velho Até aqui, ó, pra gente conseguir essa kill em cima do JKM Guarda saiu com 7 de HP, velho Hoje tá faltando, ainda tá faltando aquela bala, velho Não tá com a bala, velho A M4 engasgando É, tá engasgando, velho Nós não, tipo, o cara olha pra nós e parece que ele não toma dano, velho Um de HP, o Tchelo, falem aí Eu tô por essa killzinha, professor Eu tô por essa killzinha, uma killzinha Uma killzinha, põe nele, cameraman Põe nele, ah, beleza Aí, ó Dei, acertou Ei, toma Fallen Beleza, mato e me foi, ó Hum, o Sense viu Ele viu Tá só esperando, ó Tomou a molotov, passou Voltou, não, ficou Tá na molotov, tá no fogo, não tá Que bruxaria é essa? Desceu o carroça Sim, X3 Tem ainda, né O Art e o Tchelo ali Os dois juntos Oito de HP O Art só precisa ficar ali Não deixando ninguém Pelo menos vendo se alguém tá passando pelo NIP E vai dar bom Já tomou o HS finalizado Tudo na mão aí de Kakaneta e Nau Que é o último Toma É tudo na mão do Nau Olha aí que beleza Dez a dois, velho Valeu Vou falar uma coisa Fez três não porque vocês estão acreditando Mas muitos aí vão rir de mim Eu tava sentindo uma parada Nesse 0-10 do Fallen E aí, Gal, você começou a falar Fallenzão, uma kill Uma kill Na hora que ele pegou a kill Nós vamos perder esse inferno Ué Eu garanto Nós vamos ganhar esse MD3 Legal Ponto final Legal Não sei como vai ser Em quais Nós vamos ganhar esse MD3 Tá aí, velho Pode, Apocão Olha Rir de mim agora é fácil Quero ver rir depois Cara Quer explicar, Apocão? Não, na real Não tem explicação nenhuma É tipo É só rir mesmo É sensação É só rir Não, porra Para, cara É só rir É só rir, cara Ah Maestro Eu confio no seu estômago Que isso? Eu sei que é o seu estômago que falou isso Eu confio Caramba Eu confio Olha Caramba, velho Mas ó Sentir falta um pouquinho da FURIA ali 2A No início de round de CT Aquela pressão que o Yuri coloca Agora no último round ele colocou Picou o meio e pegou essa kill Importantíssimo Já coloca ritmo nos caras FURIA é boa nisso Agressão Mira Yuri abrindo Matando os caras CT Buscando o jogo Então nosso 2A ali Durante o jogo E até no comecinho do jogo Eu acho que FURIA é muito boa nisso Não pode perder essa característica Entendeu? Mas é uma questão aí Talvez de acordar mesmo Yuri, por exemplo Esse último Último round Puxou a responsa Pegou o primeiro kill Facilitou ali o O round Apex não é bobo Tem o TR também Da Inferno, né? Que o Gal tá comentando aí Hoje tá Tá TR Um monte de coisa Indo pros caras também, né? Um monte de kill Indo pros caras Eu tô com a Pocão Olha Olha E eu não sei, velho Fica aquela situação, né? Começamos um pouquinho Aí sonolento Os caras foram Foram dormir Com o 13 a 0 Na cabeça É duro, velho Voltaram quente, velho No outro jogo Como é que tá O outro jogo Deixa eu dar uma olhadinha Aqui também Virou 7 a 5 Cloud9, velho Então No último mapa lá 7 a 5 Cloud9 Na Anciente, velho Vai ser, velho CT pro Cloud9 agora? Olha Peraí que aí Eu não vi Deixa eu ver aqui pra você É, agora Cloud9 CT Cloud9 CT Aí, já estamos aí Já estamos voltando aí Diretamente Da Polônia De Katowice Quer rir? Aproveita agora pra rir Baia Pocão, velho Que daqui a pouco Nós vamos voltar Porra, obrigado, Gal Agora eu senti mais Uma parada de novo, velho Porque eu pensei Que você ia fazer Aquela zoeira, tá ligado? Não E você não fez, mano Quem tá rindo de nós É eles E quem vai rir de deles É eles Valeu, velho Não, 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 velho Eu tô, cara Eu tô tranquilo Pocão Tô tranquilo, velho Fúria 2 Apex 10 É, agora é Começar a achar Esse game aí Se encontrar Fechar o jogo Com a economia de terra É melhor, velho A gente tem que se ajudar Só, Gal Pô, é o time Top 10 do mundo Jogando contra o time Top 12 do mundo, velho Tem que ter estômago Pra começar um mapa ruim Pra perder o pico dos caras E voltar na série Não adianta, velho A única coisa Que é difícil E que não pode É deixar o peso Né Do De todas As Né Os tropeços Começar a bater, velho A fúria foi campeã No final do ano passado, velho A gente tá É pensar nisso Pensar nisso aí É um time campeão, pô Perdeu, Pademongos? Perdeu Ó, Gáezinho, ó Ó, Gáezinho É bomba e B é nosso É nosso, é nosso É nosso Ó lá O Arte já vai deixar Smokezinha no chão Ó lá, com todo carinho Bomba e B é nosso C4 plantada 4x4 Isso aqui é bem TR É bala, não tem mais granada É bala É bala Isso aqui, velho Os caras tem agora, né 40 segundos Pra entrar nesse bomba aí Defusar a bomba Não tem aí Tem um kit no estico Ó Ó, aí Nossa, o Arte acabou Indo tendo que ir pra cima Foi dois pra cima ali Foi cobrar ali o Tchelo Pra cima do estico Agora zedou Agora zedou Fallen Consegue esse Fallen Calma Tá na sua mão, Yuri Melou Beleza Como, como, como Ponto dele, velho Pô, ele ainda melou Ele fez o mais difícil 11 a 2 Valeu, velho Não ri de nós não, Apex Não ri de nós não, velho Ó Ó Forçou Plantou A regra é clara Plantou, forçou Tamo aí Tem, né O Fallen Dropou o Maká Tá indo o Colete 2 ali Caso alguém morra Ele já consegue pegar a arma também Se a gente matar alguém Ele também consegue pegar a arma 11 a 2 Primeiro mapa Comecinho ainda De mara Meia maratona, né Meia maratona, velho Deram um avanço ali Uma batida banana Smoke Deixou o Smoke Que já tá girando Estico Pézinha Não tem mais HE, velho São duas HE aí Que Ainda tem espaço Pra melhorar, velho Esse uso aí Hum, já tá girando Tá girando o Nauk Ó Entradinha pro Bombe B Boa Smoke ali em cima da floreira Tomou HS Ai, devolve ali o Sense Consegue aqui o pra cima do Nauk Tem mais um Tem mais um no Bombe E um tomou HS Se o Fallen O Fallen veio O Fallen ainda Ai Beleza Saved Fallen sobrou ali Pra um 16 de HP Vai plantar Escondidinho Não vai Fez mais um Smoke aí Na base Bomba vai ser plantada Aqui é obrigação Esse aqui Pela Guarda Guarda Eles não tem nenhuma bomba E eles vão, velho Eles vão porque é aquilo Olha lá Eles vão porque Nós é o cachorro manso Eles querem cheirar nós Morde eles Não tá tão bom, velho Morde eles 1x2 1x1 Bora, Tchelo Vamos 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 Bora Vamos lá Tem round, velho Tem jogo Dá pra virar, velho Mas é o bagulhinho que você falou, Gal Também tá fazendo um pouco essa parada do corte rápido, né Que nem o Chaco aí, ó Foi e finalizou rápido O Yuri ali mesmo Ele tava tripla Normalmente é que ele é um freg que o Terry faz em cima do cara pegando o pé, né Faz Não é pro cara de CT pegar aquele pé ali com alguém mirando e fazer o freg, né O da tripla ali, tá Eu tô com Mas foi rápido a bala ali, né Mas é isso aí, velho Round agora forçado dos caras Numa vantagem dessa, velho Eu não sei se os caras precisavam ter forçado Pra mim esse round aqui Eu agradeço, velho Obrigado aí por forçar É Obrigado, velho É, era o loss bonus pior, né Mas o Stico guardou dinheiro provavelmente aí pra Pra necessidade aí do Se eles quiserem ter Alp no primeiro armado Mas beleza É, eu gosto, Apocão Eu gosto Sabe qual é A gente discute bastante isso aí, Apocão Sabe qual é a parada, velho A parada é que pra mim Nunca pode ser visto como a mesma coisa Tenho o round de 1400 CT Compra, tá ligado Ah, tô quebrei de CT Compra Nunca pode ser a mesma coisa, tá ligado, velho Porque a matemática não bate Ah, mas se você comprar ou não comprar Não vai fazer diferença Como não vai fazer diferença Se você tá gastando 1.200, 1.400, 1.800 É, vai fazer 1.400 de diferença Isso é verdade Qual é Qual matemática é essa Então, a partir do momento que você tá jogando Um primeiro tempo E você quebrou Porra, sei lá Força, né A partir do momento que você tá jogando Um segundo tempo E o jogo tá apertado Sei lá Mas assim, você tá na vantagem, velho Você está gastando Quando você tá ganhando uma partida de 11x3 Isso não pode ser igual A você não estar com a vantagem Tá ligado É, Sam Porque agora, ó O cara tá com 1.700 O outro tá com 2.000 O próximo round Você sabe que vai aparecer Cara de fama De MP, foda-se Agora, pra falar a verdade É meio que o rolê De mesmo que você perca o armado Que como você vai tá Depois do futuro armado É É É lá na frente, né É isso Pra mim é obrigado Aí a PEC Você vai ficar 11x5 E nós tá Um armado De colar no placar, velho É um armado É o próximo armado E nós tá no jogo, velho Vamos ganhar O próximo armado Dos caras Que vai ser um round Que dá pra trazer, velho Bom, eco deles Rapidamente Quem gosta de F1 aí? Alguém F1? Fórmula 1? Eu da cidade? Eu, eu, eu Aparentemente, informação 100% confirmada, maestro Lewis Hamilton Heptacampeão de Fórmula 1 Está fora da Mercedes Nossa Caraca, velho Vai pra onde? Vai pra Ferrari, viu? Ó Caramba Vazei? Vazou A boca é pequena Até dá nesse papo aí mesmo, taco Entreguei meu amigo Lewis Lewis Hamilton Bora, bora Um, eu só tô, vou pedir Eu não pedi nenhum até agora Eu pedi uma kill do Fallen Ela veio E eu tô pedindo esse round aqui Pra nós voltar pra esse mapa ainda, velho Esse round Bora, Fúria Aí, 5M4, velho 5M4 Mano Os cara não tem kit Os cara não tem kit Aí vai falar pra mim Que não faz diferença, Pocão É, não Faz diferença Que a galera coloca aqui, né A galera na balança Não tô defendendo, hein Eu só tô explicando Não Tudo bem A galera coloca na balança Que tem alguma chance De ganhar o forçado Mas a chance é muito baixa, velho Tô com você E a explicação final E a explicação final que você deu Esse round aqui, velho Eles vão comprar kit Porque sabem que nós não vamos plantar Assim é fácil, velho Quero ver ganhar assim De gente que planta, pô Não? Não, pô Você tá certíssimo Em toda a reflexão que você fez Agora você vai defender os caras Porque os caras ganharam Não, você tá certo, velho Não tem Às vezes Às vezes Isso é refutado Pocão Não, mas você não foi refutado Você tá falando que fez diferença E obviamente fez Eles estão sem kit Ninguém tá de AWP No primeiro armado, velho O mesmo estico ali, ó Que era lá do tapete Que acabou matando Yuri no final Nossa, ele vai morrer depois? Não, beleza, beleza 12x5 GG ou OT, rapaziada Primeiro mapa aí Primeiro mapa Tá sendo duro Duro Primeiro mapa Pique dos caras Tiramos umas arminhas Não sei se ganhar o próximo round Se quer Mas não tem rest Agora Agora é todo round aí É É pra ganhar, velho No final das contas Estava certo, Pocão Você falou que nós ia Ceder esse mapa E vai Isso Mas vai ganhar os outros dois Vai virar Vai ganhar os outros dois Só que não sei É Com qual facilidade Aí também não sou vidente Vambora, velho Temos arma Temos a W É O bagulho é meio tenso, velho Nossa Cara Morreu Não sei se pegou aqui O carcerado tinha Se metido lá com a banana Banana Às vezes pode ser dura Fizeram aí o avanço Conseguiram aqui Já tá Toma, marreco Pra ficar garoto aí Falem de A W Muito duro Daqui a pouco aí também Lime BT Falando como tá o clima Lá na Polônia Flashzinha Legal Olha Perfeitinha ali Beleza Acabou as balas do JKM B é nossa Ó Ó 3x3 Vem Molotov Cadê nosso Smoke Quem tem Smoke Já foi a Smoke Já tá passando ali O Cacanito chegou Calma Cacanito Calma O cara não girou O âncora lá do Nauk Não girou ainda Girou só agora Ó E aí consegue aqui Meu Deus Consegue Pelo amor de Deus Cacanito Porra cara Meu Deus do céu 1x2 Fake Plants Ele vai vir agora Você joga demais Porra Vamos professor Vamos Fallen Vamos Porra Brinca com os garoto Brinca com os garoto Porra Que beleza professor Que beleza Eu fico quietinho Só aprendendo Que beleza Ele joga É por causa de rounds Como esse que você sente Né maestro Mano Que coisa linda Que coisa linda O Dom que falou Velho Tava na barriga Da mãe dele A mãe dele Botava highlight Do Fallen Pra ele escutar Velho O Liminha Aí ontem Beleza Yuri Ó É 12x7 Já foi o Estico Já foi o Cacanito Beleza Beleza Fallen Já deixou ali Ó O Sense Já sabe aí Já deixou marcado E já sabe Onde está todo mundo Velho Aí ainda Cagou O Nauk Pra cima do ar Tchelo Descontou Já está pegando C4 Tá girando O time aí Da Fúria Vai entrando Bombe A Vai plantar C4 O Fallen Cacerato Ficou lá No Bombe B E aí 12x7 São 5 pontinhos Velho Começou mal Aí né No primeiro tempo O time da Fúria Mas cara É isso Velho Aqui São 5 pontos Pô Dá pra ser aí Uns 3 armados Velho 3, 4 armados Velho Às vezes mais Às vezes menos Bora Vem Round e round Soco a soco Velho Eles estão fazendo Um pouco Daquela parada Gal Que C Já tachou Várias vezes Né E tava falando De tipo I Meio que Compra alguma Coisa no Semi Olha lá Eles não tem Alpe de novo MP Foda-se Olha lá Não tem kit Apocão Tá jogando Sem kit Conta a nós Não é possível Que isso aí Não vai ser Punido Apocão Não é possível Velho Arte E cacerato Ali né Com menos de 50 de HP Mas tamo no round Ainda Tamo no round Tamo no jogo Tchelo Tchelo tá cobrindo Avança Cacanito Avança Nossa Beleza Qual a chance Do Tchelo olhar Lá dentro Lá dentro Olha eu vou muito Campanar E é difícil Olhar ali Viu Nossa senhora Se olhar Dá uma olhadinha Não olhou Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Cara Sempre tem que olhar Essa voltinha Gal na man Da sua padrão Do tapete Ali Eu vou botar Isso no meu caderninho Eu vou botar Isso na parede Da minha memória 4x5 É raro Mas acontece muito É O CS A regra é clara Você só não olha Quando o cara tá lá Ainda tem Dois na A Deles Só dois na A Não Tá bom 4x2 No bombear 20 segundos Temos todo o tempo Tá tranquilo 18 segundos A gente vai lutar Um 4x2 Melhor que isso Melhor que isso Não fica Melhor que Toma Beleza Pollen Ué Quem planta Caramba Cacerato Eu tava indo embora Com a C4 Cacerato Parece que ele tava Subindo no cilindério Eu acho que ele tava E alguém falou Pô E aí Irmão Beleza Pô Vai ser muito God Existe um mundo Que eu acho Que ele esforça Agora 12x8 Pô Eu já Eu já tô Com o meu pano Na mão Existe um mundo Gal Eles vão guardar 3 né Então existe um mundo Que eles façam Isso sim E queiram comprar Fulsão Apocão Tá ligado De gastar tudo Agora De gastar tudo Gastar tudo Porque agora Dois drop De 2.900 3.100 Partida pausada CT já começou Pedindo pause Eita O DJ Ele tá né Ó Ó Frita Tá aí Velho Tá aí E acabou lá Viu Cloud9 Despacha Aí a Batboom Pra casa Eu falei Taquinha Esse time da Cloud9 Joga que nem música Velho Time bom Da porra Cloud9 2 Batboom 1 Continua viva Na competição A Cloud9 Velho Gênios né Gênios Favoritos A ganhar Katowice Vão enfrentar VP amanhã Velho Pela vaga Ai tá aí 12x8 Fizeram eco Tá bom também Tá bom É ganhar esse round Aqui É capaz Dos caras ainda Ganharem esse round De nós Velho Vamos nós Ganhar esse round Deles Aí ó Ó a correria do Sense Não vimos Sense passou Tem que tomar cuidado Já vimos Já foi 1 Já foi 2 Já foi 3 Que beleza Que beleza Fúria Tá 12x9 Isso aqui Rapaziada Vambora Eu Acredito Eu Acredito Eu Acredito Eu Acredito Aí tá vendo Véi Tá vendo Vambora Já começou Aí ó A energia Que contagia Nauk Nessa hora Torcida Inflama Inflama Torcida Inflama Ficou com a AK Só o Nauk Dá pra tentar Buscar ele Se não quiser Buscar Também Não busca Grana dos caras Aí o Nauk Agora tem bastante dinheiro Vai poder dropar Essa AK Mas vamos ver Tá chegando ali O Arte Rapaz Do Arte Dá uma beliscada Ali no final E o Nauk Tá por baixo Também O Arte Tá chegando Olha como Vem Ó Ó Ai Isso Pega ele Pega ele Não vai pegar mais Tá bom Valeu 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 12x9 Tem ali 7 conto Agora o Nauk Mas tá aí 12x9 Pô Esse jogo já Tava muito duro Pra gente Agora ele só tá duro Esquentou o motor Esquentou Nós é Meio que Carro a Diesel Carro a Querosene Vai dar Véio GG OT 12 Apecas 9 Fúria 22º round Nossa 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 Ué Ué Queima Queima Nem Nem jogamos Nem jogamos Velho Caramba Velho Chello Yuri 2x5 Pra salvar Aí o primeiro mapa Ou se não Lá vamos Nós Pra miragem Eu tô pelo script Do a pouco É eu também Também Já É o que sobrou Né É Mais ou menos Isso Ah eu vou Cobrar Também se não for Agora eu vou Cobrar Hum Kakamito E aí Finalizado 13 A9 Primeiro mapa Cara Não perdemos No segundo tempo Né Perdemos No primeiro tempo Aí tomamos Um 10 A2 Chegamos A ganhar O segundo tempo Aí chegamos A fazer 7 pontos De TR Valeu Velho Primeiro tempo Foi duro Nada deu certo Os caras se encontraram Aí Foi tomar Perdeu os dois pistas Perdeu os dois pistas É fé Velho Tchau 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 Obrigado.